Eu comecei a ver nos ônibus os panfletos, né, dizendo sobre quais os cursos que estariam sendo aplicados aqui na nossa região. Dentro desses eu me identifiquei com o Ferreira Armador, porque eu já sabia um pouco da profissão de pedreiro e acabei fazendo o curso. Foi bastante proveitoso, a gente aprendeu bastante, o professor entusiasmo a gente, né, pra prosseguir, que logo a gente ia conseguir emprego mesmo. E foi real, né, que dois meses depois que eu terminei o curso eu já consegui uma empresa. Trabalho nessa obra imensa e sei que tô cada vez mais me profissionalizando. Depois do curso desse, do Pronatec, que a gente fez, mudou bastante, porque eu tinha minha vida totalmente diferenciada, né. Eu tô muito feliz, sim, com o meu trabalho, minha família bem, né, e eu melhor ainda sabendo que eu tenho uma renda bem gratificante. Tchau. Tchau.